Eu estou pensando em suplementos, milhares de pessoas são cometidas com problemas renais, porque não sabem que tem cálculo renal. Como saber de fato qual suplemento devemos ingerir com responsabilidade? Primeira coisa que a gente deve falar sobre cálculo renal é que creatina não prejudica os rins. Isso aí eu posso repetir várias vezes aqui até entrar na cabeça das pessoas. Creatina não prejudica o rim. O que acontece é que quase todo mundo já tomou creatina, então quase todo mundo que tem problema renal já tomou creatina e associa. Creatina não prejudica o rim. Agora, alguns suplementos conhecidos e bons podem gerar cálculos renais. Então vamos lá. Oxalato, a grande parte dos cálculos renais são por oxalato de cálcio. A gente sabe que, por exemplo, um excesso de determinadas folhas como espinafre pode gerar um aumento de oxalato, aumentar o risco de cálcio. Mas o que nem todo mundo sabe é que um excesso de colágeno pode aumentar o oxalato. Então, pessoas que têm cálculos por oxalato de cálcio não deveriam tomar mais que 10, 20 gramas de colágeno por dia, sob o risco de aumentar o oxalato e aumentar cálculos renais. Outra é a vitamina C. Doses de 1 grama por dia de vitamina C para cima podem aumentar a quantidade de oxalato. Isso não significa que a pessoa que não tem cálculo vá desenvolver cálculo com colágeno ou vitamina C. Mas uma pessoa que tem cálculos de oxalato de cálcio, ela tem que tomar cuidado. Eu recomendo que suplemente no máximo 500 miligramas por dia de vitamina C e 10 a 20 gramas de colágeno e nunca todo de uma vez. Divido ao longo do dia para você não ter esse plus de colágeno. Vitamina D. Existe outra superestimação do risco da vitamina D. A vitamina D aumenta sensivelmente a absorção de cálcio. Níveis muito altos de vitamina D que são raros pode levar a uma toxicidade por excesso de cálcio. Eu repito que esses níveis são bastante raros e estão sendo superestimados. Um valor de vitamina D abaixo de 100 nanogramas por ml não aumenta o risco de cálculo renal, ao meu ver. Eu nunca vi isso. De novo, tem um montão de gente que tem cálculo renal. É muito fácil botar a culpa, mas não existe nenhuma evidência de que isso acontece. A gente dosa cálcio único, cálcio urinário nos pacientes e sabe que isso não acontece. Nós temos alguns suplementos que podem ajudar a prevenir cálculos renais. Nós temos o citrato, o ácido cítrico, o magnésio, ou seja, citrato de magnésio é um suplemento maravilhoso, que tem tanto citrato quanto magnésio que ajudam a prevenir cálculos renais. O ácido cítrico do citrato de magnésio é convertido pelas células do rim em bicarbonato, alcalinizando a urina e diminuindo a agregação de cálculos. Vitamina K2 é outro suplemento interessante, junto com a D, justamente porque ela favorece que o cálcio seja fixado nos ossos e, por conta disso, não se dissemine para tecidos como rim, vaso sanguíneo, etc. As pessoas criam mitos quando o assunto é enzima digestiva, né? Hoje fala-se muito sobre isso. Poderia contar pelo menos dois benefícios que a grande maioria desconhece? Primeiro, vamos falar dos benefícios que todo mundo deveria conhecer, né? Não, e também a gente perde com a idade, né? A gente perde para a idade. Então, vamos lá. Pode reparar que, após os 40 anos, os cabelos começam geralmente a ficar brancos. Isso só já demonstra uma perda de eficiência celular, uma perda de energia celular. Outra coisa interessante a se observar é que atletas, após os 30 anos, podem ter uma perda de desempenho. Acontece muito com jogador de futebol. Eu não acompanho muito esporte com vôlei, eu não sei qual é a idade que começa a ter uma perda, mas eu acredito que seja em torno de 30 anos de idade, 40 no máximo. Essa mesma perda de capacidade acontece com as células do estômago, com as células produtoras de enzimas digestivas. Ou seja, a partir dos 40 anos, começa a haver uma perda progressiva cada vez maior da nossa capacidade de produzir enzimas digestivas. Ou seja, da nossa capacidade de digerir. Não apenas de enzimas digestivas, mas também começa a ter uma perda progressiva da capacidade de se produzir ácido clorídrico para acidificar o estômago. Essa perda pode ser maior em pessoas que têm problemas de saúde. Pessoas inflamadas, pessoas desnutridas, pessoas com diabetes, pré-diabetes, obesas. Ou seja, essa perda pode ser ainda mais pronunciada. E algumas pessoas mais jovens, por exemplo, pessoas com transtorno de espectro autista, jovens mal nutridos, inflamados, que não tomam sol, frequentemente também não produzem bem enzimas digestivas. A gente precisa de um metabolismo muito azeitado, muito bom para produzir enzimas digestivas. O que elas fazem? Elas vão lá e quebram diferentes tipos de proteínas, de carboidratos, de gorduras. Nós temos enzimas digestivas produzidas no estômago, produzidas no pâncreas, produzidas. Então, basicamente é isso. Então, a função primária é digerir. As duas indicações estabelecidas, a principal indicação de enzima digestiva é insuficiência pancreática. Pessoa que teve uma pancreatite aguda, pessoa que é alcoólatra, pessoa que, por algum motivo, fez uma perda de função do pâncreas e não produz as enzimas pancreáticas. Essa é a indicação médica formal. Além disso, a indicação que todo mundo usa é para melhora da digestão. Ou seja, essa é aquela pessoa justamente dos 45 anos de idade que já não está digerindo tão bem e descobre que quando toma enzima digestiva, a vida dela muda. Ela deixa de ter empanzinamento, desinflama e por aí vai. Aí nós temos as indicações não padrão das enzimas digestivas, que essas que são lindas, né? Algumas coisas que as pessoas não sabem. Enzimas digestivas, quando a gente come com a comida, em parte, elas acabam sendo inativadas pelo suco gástrico, etc., e na ação delas. Mas quando a gente consome a enzima digestiva em jejum, a enzima digestiva não é quebrada no estômago, porque justamente não tem comida, então ela passa. No que ela passa, ela exerce efeitos na parede do intestino. Ela pode ser absorvida pelo intestino e exercer efeitos à distância. Aqui eu vou incluir não só as enzimas digestivas, mas como algumas enzimas proteolíticas, que não deixam de ser digestivas, mas que não fazem parte do nosso aparato digestivo, como por exemplo a serrapeptase, a natoquinase, algumas vegetais como a papaina. Todas essas têm esses benefícios. Então vamos lá, alguns benefícios das enzimas digestivas. Um, elas destroem biofilme bacteriano. A gente sabe que na raiz de diversas doenças crônicas está a desbiose intestinal. Desbiose intestinal é uma proliferação de bactérias na parede do intestino. Agora pensa assim, se jogar a gente numa ilha deserta, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma barraca. A gente vai fazer um cercadinho para a gente, vai botar um acerco, uma barraca, a gente vai construir o nosso ambiente. Qualquer espécie vai construir o próprio ambiente dentro da inteligência dela. E as bactérias, elas não ficam lá no intestino flutuando, passeando. Elas constroem fortalezas para se defender, elas constroem o próprio ambiente. Isso se chama biofilme. Uma coisa extremamente resistente. Então, às vezes você está dando lá o probiótico, você está tratando, mas você conseguiu eliminar a bactéria, mas algumas ficam escondidas dentro das fortificações que elas próprias produziram, que é o biofilme. E a enzima digestiva tem o poder de quebrar o biofilme bacteriano. E o que é mais bonito, o biofilme não acontece só no intestino, acontece no intestino, no corpo todo. Então, por exemplo, você pode ter biofilme na sua mucosa renal, você pode ter biofilme na sua mucosa dos seis paranasais. E as enzimas digestivas, elas são capazes de penetrar na corrente sanguínea e até o seio da face, por exemplo, e melhorar a sinusite crônica. E até a articulação e melhorar a artrite. Que legal, muito legal isso. Não só por ação anti... Justamente, não só quebrando o biofilme, mas quebrando também tecidos inflamatórios. Então, essa é uma ação, essa ação anti-inflamatória que é tanto no intestino quebrando o biofilme, como penetrando e tratando a artrite, sinusite, por aí vai. Agora, quando você procura benefícios anti-inflamatórios, tem algumas dicas. Tem que ser sempre em jejum. Se não for em jejum, tem que ser com cápsula de liberação entérica para não ser quebrada no estômago. Mesmo assim, o ideal é que seja feito em jejum para não digerir comida. A bromelina é muito interessante para esse tipo de aplicação. A natoquinase, a serrapeptase e a papaina. Tem também a actinidina, que é do QI. Essas são algumas enzimas que são interessantes para esse uso sistêmico. Algumas que são capazes de quebrar o glúten. A papaina é capaz de quebrar o glúten. A actinidina é capaz de quebrar o glúten. Não são suficientes para um celíaco comer, mas de qualquer forma podem ser interessantes para pessoas com intolerância ao glúten. Quando você for usar para benefícios anti-inflamatórios, você tem que tomar as enzimas digestivas em jejum. Geralmente longe dos probióticos. Porque não faz sentido você dar uma coisa que quebra o biofilme na hora que você está botando um probiótico que vai tentar fazer um biofilme dele lá e se instalar lá. Então geralmente probiótico no horário e enzimas digestivas no horário bem afastado.